Música Música Não quis se assentar Sobre o que eu quero dizer Música 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 Canto, 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 eu sou um poderoso, que era a lei e a de mim. Tua filhação eu canto, louvores ao reino feito, és tudo para mim e eu te adorarei. Tua filhação eu canto, ó, não é? Não! Tua filhação eu canto, ó! Canto, 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 eu sou um poderoso Fiel, Aiel e A de mim Com a minha ação eu canto, não pode não entender É tudo para mim e eu te aborarei 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 Canto, 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 eu sou um poderoso Fiel, Aiel e A de mim Com a minha ação eu canto, não pode não entender É tudo para mim e eu te aborarei Canto, 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 eu sou um poderoso Fiel, Aiel e A de mim Com a minha ação eu canto, não pode não entender É tudo para mim e eu te aborarei Canto, 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 eu sou um poderoso Fiel, Aiel e A de mim Com a minha ação eu canto, não pode não entender É tudo para mim e eu te aborarei É tudo para mim e eu te aborarei Ele vem tendo, e eu não vou parcer Eu não vou passar turolas, com umerdão Com a Roda a LA, me recebeu Existe o cheiro 250, é umはは Eu não vou passar esses números Não vou passar a stood aqui Não vai viver não Com a Roda a Terra P braid Eu não vou passar para ti O greatest é oänder Nath promise back on too Amém. 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 Amém.